Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! Ei, eu vou mandar ideia. Se beber estraga o fígado, amar estraga o coração. Solta essa pancada. Para de me ligar, para de me encher. Já cansei de falar que eu não quero você. Você mentiu e não deu valor, você conseguiu me perder. Pega o seu celular, chama aquela mulher. Para ela me ouvir falar e saber quem você é. Você achou que o plano era perfeito, mas deu tudo errado, né? Quem quer tudo ficar sem nada? Você mexeu com a mulher errada. Dá pra nascer quem vai me fazer de palhaça? Vai saindo da porta da minha casa. A Globo tá te perdendo. Na arte de fingir, cê tem talento. Ainda bem que eu descobri antes de amar. Faça o favor de nunca mais me procurar. Deus me livre. Não quero saber de você, Deus me livre. Pode chorar que o choro é livre. É, pode chorar que o choro é livre. Deus me livre. Você foi a pior decepção que tive. Pode chorar que o choro é livre. Pode chorar, Deus me livre. DJ Diego, a mídia aceita, meu amor. Pega a visão, meu querido. Tem que respeitar. Para de me ligar, para de me encher. Já cansei de falar que eu não quero você. Você mentiu e não deu valor. Você conseguiu me perder. Pega o seu celular, chama aquela mulher. Para ela me ouvir falar e saber quem você é. Você achou que o plano era perfeito, mas deu tudo errado, né? Quem quer tudo ficar sem nada? Você mexeu com a mulher errada. Dá pra nascer quem vai me fazer de palhaça? Vai saindo da porta da minha casa. A Globo tá te perdendo. Na arte de fingir, cê tem talento. Ainda bem que eu descobri antes de amar. Faça o favor de nunca mais me procurar. Deus me livre. Não quero saber de você, Deus me livre. Pode chorar que o choro é livre. Vai! Pode chorar que o choro é livre. Deus me livre. Você foi a pior decepção que tive. Pode chorar que o choro é livre. Pode chorar, Deus me livre. Deus me livre. Não quero saber de você, Deus me livre. Pode chorar que o choro é livre. Pode chorar que o choro é livre. Deus me livre. Você foi a pior decepção que tive. Pode chorar que o choro é livre. Pode chorar, Deus me livre. Chora, bebê.